A Molequinho Paredão Por favor, pensa na gente Não seja inconsequente Sai beijando qualquer boca por aí Meu coração ainda sente É que eu terminei recente Você seguiu sua vida e tá feliz sem mim É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tanto clamor Então venha falar que enganou É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tanto clamor Então venha falar que enganou Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não ama Por favor, não transa Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama ờ